Silvete, pra finalizar também, eu queria fazer uma homenagem a você que eu sempre falo que é minha inspiração no prêmio Papo Mix a inspiração do Papo Mix, foi mesmo um show da Silvete na túnel, quando eu tinha acabado de chegar em São Paulo que eu inventei o Papo Mix então, todo evento, tudo da minha história tem por você e eu queria nessa noite especial também que isso é uma homenagem pra você Obrigada! Obrigada! Não vou falar mais nada não se corizão no Bolivar, porque em casa tá raloca eu só tenho que agradecer, obrigado mesmo vem Adrianinho, faz a retrata ah, tem o beijo? tava no contrato então, eu não vou agradecer agradecer mais, porque a gente não agradeceu muito o lanche tá esfriando e obrigada sempre a gente brinca, a gente fala mas é muito bom, já foi dito aqui que é a coisa mais gostosa você ter uma homenagem em vida então isso faz parte de mais um trabalho maravilhoso pelo carinho e tá sempre com vocês e vocês público, é muito gratificante e depois da noite tchau e aí 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 e aí